Uma câmera de segurança registrou o momento em que um ladrão pulou o muro de uma casa na avenida Joana Gélica, no centro de Onápolis, em plena luz do dia. Depois de passar alguns minutos dentro da residência, o homem saiu carregando uma mochila com um notebook e um cofre cheio de moedas. A moradora do imóvel chegou no momento em que o criminoso deixava o local. Ao ouvir a mulher gritar, pega ladrão, o bandido se assustou e começou a correr. A fuga foi captada por outras câmeras instaladas em ruas do Quarteirão. A polícia foi acionada e está tentando localizar o ladrão.